E um dos casos que a gente já discutiu, inclusive com o médium, que é o Eduardo Sabag, que também tem umas polêmicas sobre ele por aí e tudo, é o caso do Chico Xavier com a Otília e aquelas supostas materializações de espírito e tudo, que eu acho que você deve conhecer. Sim, sim, sim. Você estudou isso aqui, cara? Você quer que eu seja honesto ou você quer que eu seja picareta? Seja honesto, cara. Honestamente, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Porque assim, eu não posso me dar o luxo. Eu acredito sim em muitas coisas que Chico fez, isso aí eu não discordo. Muitas coisas extremamente positivas para o espiritismo, então eu não discordo. Tem muita coisa bacana. Mas assim, a gente também não pode ser louco, louco, de observar uma fotografia e tentar tipo assim, amenizar uma coisa que você está vendo ali que não tem muita lógica. Porque assim, o que acontece? Essa foto foi tirada quantos anos atrás? Décadas. Vem evoluindo, vem evoluindo e cada vez fica mais fácil da gente enxergar coisas que antigamente a pessoa olhava e ficava deslumbrada que hoje já não serve mais. Você já olha e fala, opa, não é bem por aí. Então assim, eu já vi não só essa, vi várias, vi várias, tá? Que inclusive é possível ver que é um tecido. Existem falhas de corte no tecido, você consegue ver. Como que eu também em você um xarope de ficar, não, não, eu não, 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 porque vai contra o meu ser também e eu não posso ir contra o que eu estou vendo e também é loucura, né? Mas uma coisa interessante também, isso já começou lá com as irmãs Fox, você conhece a história das irmãs Fox? Isso começou lá atrás, quando elas começaram com aquela bateção, no fim das contas elas contaram que eram elas, inclusive eu estava escutando um espírita comentando sobre as irmãs Fox, falando da importância delas e tal, e que aí ele comenta que elas por pressão acabaram falando que eram elas que faziam, criavam os fenômenos e tal, só que existe uma mesa no museu que mostra o artifício que elas usavam para estralar a mesa. Então a gente vai ignorar isso. gente, charlatanismo é desde que o mundo é mundo. A própria Otília, que é essa mulher que seria o espírito materializado com esse homem, a própria Otília, segundo consta em, eu acho que uma matéria de um jornal que eu me esqueci qual, tem muito tempo que eu analisei essa situação, que ela foi investigada, ela teve que depor na delegacia, porque pegaram ela com a maleta com esses objetos, com esse pano e tudo, ela tinha uma maletinha e era curioso porque essa médium não era vista simultaneamente com o suposto espírito materializado. Quando o espírito materializado aparecia, ela sumia no ambiente, ela não podia ficar junto. É igual a E.T. Bilu. É igual a E.T. Bilu, que não aparece lá com aquele cara que eu esqueci o nome. É alguma coisa de Fernandes, acho, se não me engano. É, não me lembro. Então, assim, legal que é porque alguns espíritas comentam que o Chico foi enganado, que ele não teve uma participação direta no planejamento dessa fotografia. Então, existe essa possibilidade, não pode se descartar também essa possibilidade, mas, assim, eu não estava lá. Mas, assim, visualmente, a gente observa que, e com o passar do tempo, a gente vai observar mais coisas que a gente vê hoje como algo real lá na frente e vai falar, gente, tem absolutamente nada de real. E faz parte, é evolução. Então, assim, eu não posso de forma alguma também ficar aqui, ah, não, isso aí não, isso é espiritual, isso está errado. Porque eu também não posso descartar as possibilidades, sabe? O espiritismo é isso, é evolução. Então, eu não posso ficar também me apegando às pessoas, eu tenho que tentar ver as coisas como um todo, eu não posso ficar me apegando às pessoas. Chico teve um trabalho importante? Sem dúvida. Muita coisa do que ele fez foi importantíssimo. Mas, assim, eu não posso ir lá e dar um atestado de realidade em algo que eu estou vendo que, sabe? Exato. Até Chico pode errar e quem sabe até pisou na bola com algumas coisas aí, né? Ah, poderia, poderia. Uma vez analisando isso, eu também pensei em algo. Eu falei, será que ele não fez dessa forma para ilustrar algo que não era visível? talvez. Talvez. Mas eu não estava lá. O que eu vejo é que não é algo que parece ser verdadeiro. É isso que eu enxergo. O que meus olhos estão vendo. Eu não posso enganar os olhos. Eu estou vendo. Mas, assim, não dá para saber, né? Mas, é o que eu disse, não é real. De fato. Não é real. Será que existe mesmo um conflito entre ciência e religião ou isso é só ilusão? Elas podem dialogar. E, afinal, será que a ciência é capaz de explicar Deus? Meu nome é Daniel Gontijo, sou professor de psicologia, doutor em neurociências e, nos últimos anos, eu tenho buscado respostas a essas questões que têm atormentado por séculos cientistas, teólogos e leigos. Se você é ateu, religioso, agnóstico, espiritualista, certamente você já parou para se questionar sobre a sua existência e o sentido da vida. Eu quero te dizer que, embora a ciência não seja perfeita, ela oferece caminhos muito interessantes para olharmos para nós mesmos e para o mundo que nos cerca de uma forma tanto bonita quanto transformadora. Por isso, eu te convido a participar de uma live especial no meu canal do YouTube intitulada Como a Ciência Compreende Deus que vai acontecer no dia 9 de janeiro às 20 horas. Então, clica no botão que vai aparecer aí em algum lugar da tela para garantir a sua presença e a gente se vê lá. Tchau!